Quando eu contei pra minha mãe, por exemplo, eu trabalhei o primeiro dia na boate, né? E até então ela não sabia de nada. Só que eu cheguei no outro dia, 5 horas da manhã, né? E aí, bom, como eu trabalhava numa pizzaria final de semana... Ah, então você tinha um emprego... Tradicional, digamos assim. Tinha. Na verdade, eu tinha três empregos tradicionais. O quê? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Menina! Depois não pode dizer que você não é trabalhadora, pô, é, gente. Deu duro em todos os sentidos. É, bastante. Ó, eu trabalhava de segunda a sexta, da uma da tarde às seis em um lugar. De sábado, de sexta e sábado, das sete da noite até duas horas da manhã numa pizzaria. E de domingo, eu trabalhava num boteco. Ah, é, botecão. Das 11 da manhã às 11 da noite. Caralho, puxado, hein? Puxado. Porque eu tava numa época que eu queria tirar cartas, eu queria comprar minhas roupas, né? E eu tenho mais irmãos, né? Então, assim, é... Ali num certo tempo, de uns 15, 16, eu sempre tive essa vontade de ter as minhas coisas. Então, pra ter o que eu queria, da forma que eu queria, porque a minha mãe me dava. Mas não era o que eu queria, assim, né? Ah, eu quero uma calça jeans. Ela ia me dar a calça jeans que ela podia. Não era a calça jeans que eu queria. Então, ali com 15, 16, eu já comecei a correr atrás de algumas coisas, né? É, ao invés de ser a mimadinha, eu fico... Ai, mãe, mas não era a calça que eu queria. Ela foi lá, trabalhou, correu atrás, né? Ah, coitada. Quando se eu falasse isso, você quer o que tem? Não quer, tem gente que quer. E aí, eu já fui correndo atrás, né? E aí, eu trabalhava registrado. Só que chegou uma época que, por exemplo, eu trabalhava em três empregos. Chegava no final do mês, tipo, vai, eu tinha mil reais. Sobrava mesmo no final do dia. Ó, aí eu tinha mil reais. Aí eu dava ali uma parte pra minha mãe, pagava a minha carta, que eu tava tirando carta na época. E, vai, sobrava cem, duzentos reais pra mim. E aquilo foi me incomodando, né? Eu falo, não, tá errado isso, como assim? Não. Trabalho igual a condenada. Não dá. Não, não dá. Aí as pessoas, nossa, você é tão bonita, tem que ser modelo, ai, não sei o quê, tal. Eu vou ser modelo noturna. Você é modelo. Modelo da putaria. Da putaria, é isso. Não sou bonita, então. Vamos lá. E aí, tal, primeira vez que eu cheguei em casa de madrugada, da minha mãe, ai, onde você tava? Não, fiz um bico até a tarde na pizzaria, tal. Aí ela... Minha mãe é esperta. É porque mãe sabe, né? Ela é terapeuta. Ela te lê inteira. Sério? Eu sou mãe terapeuta. Você fala duas palavras, ela... Já tá assim pra você. E aí, primeiro dia foi e tal. Chegou na sexta, mesma coisa. Cheguei no sábado, cinco horas da manhã. Ela tava acordada já. Te esperando. Não, mãe tem um negócio de acordar cedo. E pra limpar a casa, e pra fazer faxina. Aí eu cheguei, roupa normal, né? Moletão, tal, a mochila. Você se trocava antes de voltar pra casa, né? Sim, me trocava. Você ia e voltava assim pra boate. Ia e voltava assim. Ia lá, se trocava lá. Isso, calça, tal. Aí, sabadão, porque hoje é chegar, gente. Fui lá embaixo da cama e fingi que tava dormindo, né? Aí, sabadão, tal, cheguei com a mochila. Ela já tava fazendo café. Aí, ó, o que que eu vou falar? Ela, onde você tava? Eu, não, mãe. Não se fui. Onde você tava? Aí, eu, não, mãe. Aí, na época, né? Mãe é sempre assim, né? Eu tava com um menino que ela não gostava. E ela já tinha falado, eu não quero você dormindo na casa dele. E ela achou que eu tava dormindo na casa dele. Aí, ela começou a falar um monte. Eu não quero você dormir na casa dele. Aí, eu, mãe. Eu vou te falar o que eu tava fazendo. E foi bem assim, senta aqui. Tipo, tomou coragem na hora, Linha? Na hora. Porque, assim, eu sempre fui muito aberta com a minha mãe. Sempre falei tudo, tudo, tudo. Que a gente sempre teve uma amizade muito amiga mesmo, sabe? Mãe, por exemplo, quando eu perdi a virgindade, no mesmo dia eu falei, mãe, perdi a virgindade. Sério? Sério. Então, a gente sempre foi... É legal que você tinha essa abertura com a sua mãe. Sim, muito. Mas, na verdade, ela que me deu essa abertura, né? Porque eu falava pra ela, ela não me julgava. Mas, tipo, ela... Ó, mas você acha isso certo, tal? Ah, então, a sua mãe é o tipo de terapeuta que você colocar em prática na vida dela, né? Às vezes. Às vezes, né? Às vezes. Afinal de contas, somos seres humanos, né? É. Todo mundo erra. Mas com a filha deu certo. Pelo menos nessa questão de conseguir que a filha tenha uma abertura com ela, né? A ponto de se sentir a vontade de contar. As coisas pessoais. E aí, falei, mãe, é o seguinte, é... Eu tava... Como que eu falei? Ah, mãe, na verdade, eu tô trabalhando numa casa. Aí, eu falei assim, uma casa. Uma casa. Aí, ela... Casa do quê? Que casa? Falei, não, mãe, uma casa... Uma casa à noite. Uma casa noturna. Aí, ela... Balada? Mas por que você tá trabalhando na balada? Inocente, tadinha. Aí, o mãe... Garota de programa. Aí, já, tipo... Nossa, tipo... Parece que tudo parou. O passarinho parou de cantar. O vento parou de bater. Aí, ela olhou assim. Tipo, ela ficou em silêncio uns minutos, assim. Aí, ela começou a chorar. Processão da informação. Chorava. E aí, eu comecei a chorar. E aí, tipo, foi um momento ali muito, sabe... Mas por que você tá fazendo isso? Você não precisa disso. Você não passa fome. Sabe? Começou a falar um monte de coisas. Falei, não, mãe. Eu tô fazendo porque eu quero. Aí, eu comecei a falar. Aí, ela... Mas o que você faz lá? Aí, mãe... Eu... Mãe. Sabe? Tipo, não tinha caído a ficha pra ela. Então, tipo... Eu tive que explicar tudo. Mãe, eu vou lá. Eu faço isso. Eu ganho pra fazer isso. Aí, foi falando, foi falando. Aí, ela não tava entendendo. Aí, foi a hora que eu falei, mãe, o seguinte... É... Falei, tipo, bem claro mesmo. Mãe, o seguinte... O... O salário que eu trabalho em três empregos pra ficar... Pra ganhar mil reais. Mãe, eu ganho em uma noite. Aí, ela, tipo... Também não tava entendendo. Aí, tipo, eu fui explicando pra ela, tal. Aí, ficou um clima estranho ali uma semana. Ela ficou digerindo, sabe? Até porque eu acho que, assim... É um choque, né? Quando uma filha fala, tipo... Ai, mãe, meu sonho é ser médica. Ai, mãe, meu sonho é ser professora. Aí, chega... Mãe, meu sonho é ser garoto de programa. Acho que, tipo, tem ali, né? Um atrito, né? Ainda tem, né? E aí, tipo... Aí, ela falou... Ó, eu te apoio, tal. Mas, é... Você mostra o rosto? Aí, eu não tava mostrando o rosto. Tava na boate, tal. Não, mãe, eu só fico ali, tal. Não tem foto em mim em lugar nenhum. Não tem, tipo, anúncio em lugar nenhum. É só ali. E aí, minha mãe também foi acompanhando a minha evolução, né? Até então, eu morava na casa dela. E aí, eu fui conhecendo São Paulo. Aí, eu fui saindo da casa da minha mãe. Aí, passado uns dois meses, eu já tava morando em São Paulo. Então, tudo que de pesado mesmo, né? Filme, site que você mostra o rosto. Eu fiz depois que eu saí da casa dela. Enquanto eu tava na casa dela, eu fazia ali, escondidinho, tal. E aí, eu podia saber. E hoje, minha mãe me aceita. Minha mãe tem muito orgulho de mim, sabe? As pessoas vão falar... Vem falar de mim pra minha mãe. Minha filha, ela faz o que ela quer na vida dela. Ela é independente. E eu acho isso super legal. E aí, eu vou falar...